Música Abri os meus lábios, ó Senhor, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Olá, minha irmã, meu irmão, louvado seja o nosso Deus, estamos iniciando mais um programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior. Com muita alegria eu te convido a invocarmos juntos a Santíssima Trindade de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E também não pode ficar de fora, convido você também para juntos clamarmos o apoio e a intercessão à nossa mãe, a mãe querida, a mãe senhora de luz desaparecida, de Fátima, mas acima de tudo a sua mãe, a nossa mãe, para que interceda por nós a cada instante. Mãezinha querida, intercedei e apressai de Jesus todas as graças que Ele tem reservado para nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos agora juntos rezarmos o ato de contrição de hoje. Deus Eterno e Todo-Poderoso, que deste Santo Antônio ao vosso povo como pregador e intercessor em todas as necessidades, faze-nos por seu auxílio seguir os ensinamentos da vida cristã e sentir a vossa ajuda em todas as provações. Amém. Durante toda a semana pedimos a graça de nos deixar ser guiados pelo Espírito Santo. Que a luz do Espírito Santo não deixe penetrar em nossas famílias as trevas do egoísmo que contaminam a sociedade. Que esse mal, pela intercessão de Santo Antônio, seja banido de nossos lares, para que as famílias sejam testemunhas da partilha e do amor para todos. Rezemos, junto com todos aqueles que amam e têm fé, o Salmo 66. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Senhor, dai-nos a graça de ter um coração novo. É chegado o momento de acolhermos a palavra de Deus. De deixarmos que o Senhor nos oriente, nos anime, nos leve a ter cada vez mais essa experiência profunda com a sua palavra. Nós sabemos que isso acontece na medida que ficamos cheios do Espírito Santo. Por isso, vamos juntos clamar a presença do Espírito Santo de Deus. Rezemos. E hoje, quem prega no programa é Isabel Cristina. Ela pregará sobre a palavra que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 27 a 32. Isabel, muito bom tê-la conosco aqui, nos levando, nos ajudando a ficar mais próximos de nosso Deus. Deus abençoe. Boa noite, Francisco Júnior. Boa noite, amigos do programa Vivendo a Palavra. Nesta noite, nós vamos refletir um texto que está no livro de São Mateus, capítulo 5, versículos de 27 a 32. Diz o seguinte. Vocês ouviram o que foi dito. Não cometa adultério. Mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério em seu coração. Portanto, se seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue-o fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. E se a sua mão direita faz com que você peque, corte-a e jogue-a fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Foi dito também, quem mandar sua esposa embora, deverá dar a ela um documento de divórcio. Mas eu lhes digo, todo homem que mandar sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, será culpado de fazer com que ela se torne adultera. Se ela casar de novo, e o homem que casar com ela, também cometerá adultério. Palavras do Senhor, graças a Deus. Neste texto, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus não está de forma alguma abolindo os mandamentos. Ele quer que nós tenhamos os mandamentos diante dos nossos olhos. Que nós faltemos a nossa vida, o nosso pensamento, os nossos sentimentos, as nossas ações, pelos mandamentos. Mas qual é o convite que Jesus nos faz através dessa palavra? Ele nos faz um convite a irmos além dos mandamentos. Além da prática. Jesus que tudo vê, ele enxerga o que está no nosso coração. Ele enxerga as nossas intenções. E o que ele pede é que as nossas intenções sejam retas. Quem vai nos ajudar a compreender bem esse texto é o profeta Isaías. No capítulo 29, versículo 13, ele diz o seguinte. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos. Então, Jesus não quer que a gente tenha uma religião só externa, só de prática, só de atitudes diante do culto. Jesus quer que os nossos princípios, os nossos valores, eles estejam imbuídos. Eles sejam regidos pela palavra e pelo projeto dele. Jesus quer que a gente assuma o projeto dele. Jesus quer que a gente assuma a maneira dele de viver, o jeito dele de ser. E hoje nós comemoramos um santo muito especial, que soube ter esse jeito de ser de Jesus. Que é Santo Antônio. Um santo muito querido, muito amado no mundo todo. Justamente por causa da sua forma de viver. O coração de Santo Antônio estava bem juntinho ao coração de Jesus. Santo Antônio, quando ele pregava, ninguém que estava em volta dele saía mais como tinha chegado ali antes da pregação. Todo mundo tinha sua vida mudada. Por causa da intimidade que Santo Antônio tinha com Jesus. Tem uma historinha muito interessante que eu vou contar pra vocês bem rapidamente. Santo Antônio, numa das viagens dele, que ele era um evangelizador, ele vivia evangelizando de cidade em cidade, teve que passar por Pádua e ele precisava de um local pra se hospedar. E um conde hospedou Santo Antônio. De madrugada, o conde levantou e viu que tinha uma luz muito forte de baixo, saindo de baixo da porta de Santo Antônio. Naquela época não tinha energia elétrica. Eles pensaram, ele pensou, como que pode uma luz tão forte assim, isso não é luz de velas. E ele foi devagarzinho, viu que a porta não estava trancada, abriu e o que foi que ele viu? Ele viu Santo Antônio com o menino Jesus nos braços. Ele ficou extasiado com aquela visão e Jesus então desapareceu. E a vida daquele conde nunca mais foi a mesma. Então, isso mostra um dos milagres que aconteceu na vida de Santo Antônio e mostra a intimidade dele com Jesus. E o desejo de Santo Antônio de seguir o projeto, da mentalidade que ele tinha, que era tão parecida com a de Jesus. Então, eu quero pedir a Jesus nesse momento, meu querido irmão, minha querida irmã, que ele nos ajude na nossa caminhada a termos essa intimidade com ele. Que nós possamos também ir muito além dos mandamentos. Ir muito além só da nossa ação física. Mas que o nosso coração seja de Jesus. E que o projeto de Jesus esteja gravado e inscrito nele. E que esse projeto de Jesus que está no coração é que determine as nossas ações. Que determine a nossa forma de ser. Amém. Nós sabemos o quanto nós somos chamados à experiência do amor de Deus. Nós sabemos que a lei, ela existe e deve ser cumprida. Mas sempre na perspectiva de nos levar a uma experiência de Deus. A fidelidade ao amor de Deus. É nessa perspectiva que devemos sempre caminhar. Vamos agora responder uma pergunta no momento edificando sobre a rocha. Depois vamos contar uma história de fé. Mas é muito bom quando você participa. Por isso eu quero te convidar a sugerir para nós histórias de fé. A fazer perguntas. E tudo isso você pode fazer pelo site. Também você pode fazer a palavra de Deus chegar mais longe. Sendo conosco um co-evangelizador da palavra de Deus. Basta entrar no nosso site www.comfranciscojr.com.br E dar a sua contribuição. Vamos agora ao momento edificando sobre a rocha. Hoje nós acolhemos o seu Abel, do setor Guanabara, que pergunta assim. Francisco Júnior, como a igreja encara o suicídio? Abel, a visão da Idade Média da igreja em relação a essa questão mudou totalmente. Na condenação radical e negação de qualquer amparo litúrgico para o suicida, bem como após a morte, ser enterrado no lugar à parte no cemitério, passou para uma atitude de acolhida e solidariedade. Principalmente em relação aos familiares, tendo como entendimento de que o suicídio não é um ato de coragem ou de covardia, mas que muitas vezes é um ato de desespero. Um grito de ajuda que exige de nós, não um julgamento, mas profunda solidariedade. Você pode buscar compreender um pouco mais isso no artigo publicado na revista Família Cristã, página 11, do professor de bioética e reitor do Centro Universitário São Camilo, junho de 2010. Eu vou pedir que a nossa equipe te encaminhe esse artigo por e-mail. Vamos ver se a gente... Eu espero que a gente tenha seu e-mail. Penso que sim. Eu vou pedir que encaminhe todo o artigo para você, porque eu imagino que você deve ter feito essa pergunta por uma questão muito pessoal. Rezemos agora com Santo Antônio, Santo Milagreiro, Santo Casamenteiro, um dos santos de maior devoção em todo o mundo. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão e no alto do furacão, sede o mar embravecido. Rogai por nós, Santo Antônio, para que sejamos livres das presentes tristezas. Amém. Porque todos nós podemos ser santos. A história de fé de hoje narra a história de um mestre que encarregou o seu discípulo de cuidar do campo de arroz. Isso, imaginando lá na China, que eles têm lá aqueles campos de arroz imensos. No primeiro ano, o discípulo, muito cuidadoso, cuidou para que não faltasse água de forma alguma na plantação. E o arroz cresceu na colheita, foi boa, o arroz bonito, forte, muito saudável, cachos grandes. No segundo ano, o discípulo teve a ideia de colocar um pouco de fertilizante e a colheita foi maior ainda e mais rápida. No terceiro ano, ele colocou mais fertilizante e a colheita foi maior e mais rápida. Porém, o arroz foi pequeno e sem brilho, não foi um arroz tão bonito. Então, o mestre ensinou o discípulo. Ele falou, olha, se você continuar colocando fertilizante, você vai ter uma produção talvez maior, mas a qualidade do arroz será sempre pior, na medida que você aumenta a sua ajuda, o seu fertilizante. E ensinou, às vezes, em todas as circunstâncias, nós podemos ajudar o outro, mas nós devemos ajudar na medida de ajuda. Se você consegue ajudar demais e até assumir demais a tarefa do outro, você acaba o estragando e prejudicando. A ajuda tem que ser limitada. Ela tem que ser ajuda. Tem que ser um pequeno empurrão. Se você começa a ajudar demais, a assumir demais aquilo que é do outro, você, sem dúvida, na intenção de ajudar, você estará prejudicando. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. E com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E com Deus, em nome do Pai, do Espírito Santo.